Muito bem, sejam todos aí bem-vindos a mais um dia, nosso quinto dia da nossa novena de Santa Terezinha Três horas da manhã aqui na Alemanha, dez horas da noite aí no Brasil pra vocês Nós estamos então aí começando aí mais um dia da nossa novena, nesse quinto dia da nossa novena de Santa Terezinha Sejam todos muito bem-vindos pra nessa meia hora, meia hora de oração aqui do nosso terço Da nossa oração de Santa Terezinha, a gente possa se encontrar cada vez mais aí com o Senhor Sejam todos aí muito bem-vindos Enquanto as pessoas entram, nós vamos cantar aqui aí uma das músicas de Santa Terezinha, chamada Elevador Enquanto as pessoas entram, enquanto também nós preparamos então aí o nosso ambiente Pra nós então aí rezarmos a nossa novena Uma pequena vinha me levará para os teus altares Ó meu rei, pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos Um elevador que me fará subir até o céu São os teus braços, ó meu rei, então encontrarei um lugar em tuas mãos Um elevador que me levará subir até o céu São os teus braços, ó Jesus Crescer-me é impossível Eu vou suportar-me como sou Não quero ser grande Mas sim teu pequenino Como um pássaro Como um pássaro Livre a rua Uma rosa No campo assim Assim são os teus pequenos Como a criança corre para os teus braços Eu irei também Para os teus braços Eu irei também Como um pássaro Eu irei a voar Como a rosa no campo a nascer Assim são os teus pequenos Como a criança corre para os teus braços Eu irei também Vem para os teus braços Eu irei também Vem para os teus braços Vem para os teus braços Eu irei também Vem para os teus braços Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Nesse primeiro mistério Hoje domingo Aqui já na Alemanha Nesse primeiro mistério glorioso Nós vamos contemplar A ressurreição de Jesus Cristo Ao terceiro dia Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa Amém Amém Ave Maria Cheia de graça Amém 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 Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Amém 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 sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Teresinha, do menino Jesus, rogai por nós. Terceiro mistério glorioso, nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Santa Teresinha, rogai por nós Nosso quarto mistério glorioso Nós iremos contemplar a Assunção de Nossa Senhora Ao céu Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Nosso quinto e último mistério glorioso, nós iremos contemplar A coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, o Gai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, o Gai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora glória e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Teresinha, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos envolvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Muito bem, acabamos então de rezar o nosso terço. E nós vamos então agora rezar aí então a nossa oração. A oração aí da nossa novena. Vou colocar aqui então hoje uma foto diferente aqui de Santa Teresinha. A foto onde ela está aqui lavando a roupa no tanque. Tem uma das fotos também que eu gosto muito dela também. Um olhar apreensivo. E ela tem muitas histórias nesse tanque aí. E hoje então nós vamos então rezar aí o ato de oferecimento, né, de vítima de holocausto ao amor misericordioso ao bom Deus. Aqui ela aí no tanque, batendo roupa, lavando roupa. Ela que sempre tem muitas histórias nesse tanque. É pela intercessão dela que nós estamos aqui para essa graça que você quer alcançar e também que eu quero alcançar. Ó meu Deus, bem-aventurada trindade, desejo amar-vos e fazer que vos ame, trabalhar pela glorificação da Santa Igreja, salvando as almas que estão na terra e libertando as que sofrem no purgatório. Desejo cumprir perfeitamente vossa vontade e alcançar o grau de glória que me preparastes em vosso reino. Numa palavra, desejo ser santa, mas sinto minha impotência. Peço-vos, ó meu Deus, ser de vós mesmo a minha santidade. Já que me amastes a ponto de me dar-lhes vosso filho único para ser meu salvador e meu esposo, são meus os infinitos tesouros de seus méritos. Com prazer, eu vou-los ofereço, suplicando-vos, não olheis para mim, senão através da face de Jesus e dentro de seu coração abrazado de amor. Ofereço-vos também todos os méritos dos santos que estão no céu e na terra, seus atos de amor e aqueles dos santos anjos. Ofereço-vos, enfim, ó bem-aventurada trindade, o amor e os méritos da Santíssima Virgem, minha querida mãe. É a ela que entrego minha oferenda, pedindo-lhe que apresente a vós. Seu divino Filho, meu amado Esposo, nos diz que nos dias de sua vida mortal, tudo quando pedires ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo dará. Tenho, pois, certeza de que atendereis meus desejos. E sei, ó meu Deus, quanto mais quereis dar, tanto mais impeles a desejar. Sinto em meu coração desejos infinitos, e é com confiança que vos peço que venhais tomar posse da minha alma. Ah, não me é dado receber a Santa Comunhão tantas vezes quanto desejo, mas, Senhor, não sois Todo-Poderoso. Ficai em mim como no tabernáculo. Não vos afasteis jamais de vossa pequenina hóstia. Quisera consolar-vos da ingratidão dos perversos, e vos suplico que tireis a liberdade de vos ofender. Se alguma vez cair por fraqueza, vosso divino olhar purifica imediatamente a minha alma, consumindo todas as minhas imperfeições, como um fogo transforma em si próprio todas as coisas. Agradeço-vos, ó meu Deus, todas as graças que me concedestes, de modo particular, a de me teres feito passar pelo cadinho do sofrimento. É com alegria que vos contemplarei no último dia a empunhar o cetro da cruz. E já que vos dignastes me dar como partilha dessa cruz tão preciosa, espero no céu me assemelhar a vós e ver brilhar em meu corpo glorificado os sagrados estigmas de vossa paixão. Depois do exílio da terra, espero ir gozar de vós na pátria, mas não quero ajuntar méritos para o céu. Quero trabalhar só por vosso amor, com o único intuito de vos agradar, de consolar vosso sagrado coração, e de salvar as almas que vos amem eternamente. No entardecer dessa vida comparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que leveis em conta minhas obras. Todas as nossas justiças têm defeitos aos vossos olhos. Quero, pois, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a eterna posse de vós mesmo. Não quero outro trono nem outra coroa, senão a vós mesmo, ó meu amado. Para vós o tempo não é nada, o único dia é como se fosse mil anos. Deus, podeis então preparar-me num instante para comparecer diante de vós. Em fim de viver num ato de perfeito amor, ofereço-me como vítima de holocausto ao vosso amor misericordioso, pedindo-vos que me consumais sem cessar, e façais em romper em minha alma os torrentes de infinita ternura em que vós se encerram, e assim me torne mártir de vosso amor, ó meu Deus. Que esse martírio, depois de me haver preparado para comparecer diante de vós, me faça, enfim, morrer, e minha alma se lance sem demora ao eterno abraço de vosso misericordioso amor. Quero, amado meu, a cada batida de meu coração renovar-vos este oferecimento com cem número de vezes, até que, desfeitas as sombras, possa confiar-vos, meu amor, no eterno, face a face. Maria Francisca Tereza do Menino Jesus e da Sagrada Face, religiosa carmelita indigna, festa da Santíssima Trindade, 9 de junho do ano da graça, de 1895. Peçamos, então, a nossa bênção, você que acompanhou aí nesse dia, você que está aqui junto comigo, você também que vai acompanhar depois, que você receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Jesus, mais uma vez aqui nessa noite, nessa madrugada, viemos ao teu coração, pela intercessão do coração imaculado de Maria, e eu te peço, Jesus, que pela intercessão de Santa Teresinha, ela mesmo que disse que quando ela estivesse na eternidade, faria chover uma chuva de rosas de graça sobre cada um de nós, que essa chuva de rosas seja derramada no coração de todas as pessoas que estão acompanhando a novena, aqui no canal do Teoses, as pessoas que vão fazer a novena depois, que essa chuva de rosas seja derramada no coração de vocês. Não nos deixeis, Senhor, cair nas garras do inimigo, mas, Senhor, com força, dai no Senhor a perseverança. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, protegei-nos com o vosso escudo, dos embursos e ciladas do demônio, Deus o submeta instantaneamente, e vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, que pelas virtudes divinas precipitai no inferno a Satanás, e seus espíritos impuros que andam pelo mundo tentando perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Ó cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão, meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo de teus venenos. Ó cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão, meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo de teus venenos. Ó cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão, meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo de teus venenos. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por você participar aqui comigo nesse quinto dia aqui da nossa novena, em honra à Santa Teresinha, dia 1º de outubro é o dia dela. Muito obrigado você também que vai aí acompanhar mais tarde. Nos encontramos amanhã, no mesmo horário, às 3 horas da manhã aqui para mim na Alemanha e às 10 horas da noite para vocês aí no Brasil. Um bom domingo para vocês aí, um bom domingo de celebração, boa missa, você que vai à missa, vai aí na sua paróquia, que Deus te abençoe muito. Nos encontramos amanhã de novo, se Deus quiser. Um grande abraço.